Olá sou Leandra e vou contar toda a verdade sobre o Sulimax, cuidado você está sendo enganado, se você quer saber se o Sulimax funciona, se Sulimax é bom e se Sulimax vale a pena assista o vídeo. Ou até fim. Onde comprar Sulimax original? Sulimax é somente vendido no site original ele, não é vendido no mercado livre e nem no ALX, para você não ser enganado e acabar perdendo dinheiro ou clonando seus dados, deixei o link do site original na descrição do vídeo. Minha visão andava um pouco embaçada e turva andava com ardência nos olhos e isso estava me deixando bem preocupada e minha amiga me indicou Sulimax, estou tomando já fez 3 meses e minha visão está muito boa, parou ardência e não está mais turva e nem embaçada. Sulimax funciona e é indicado pelo famoso Dr. Ribeiro liberado pela Anvisa e 100% natural, Sulimax é bom porque em sua composição tem luteína americana astaxantina quelinina. Embaçamento da visão, melhorar visão de perto e de longe e melhorar a visão de forma natural e segura, Sulimax vale a pena para as pessoas que tem visão embaçada e turva, catarata, glaucoma degeneração macular ardência nos olhos e miopia. No Sulimax site oficial tem vários outros relatos de pessoas que melhoraram visão com Sulimax original e tem garantia de 90 dias, é liberado pela Anvisa. Obrigada pela atenção.